A excelência deve ser perseguida, deve ser almejada, com toda a força e esforço que cada um de nós temos. Cada dia tem uma nova batalha. Cada semana um novo desafio. Todo barulho, todo glamour, toda cor, toda emoção, todos os anéis, todo o dinheiro. São coisas passageiras que ficam somente na memória. Mas o espírito, a vontade de se destacar, a vontade de vencer, são coisas que duram para sempre. Com vocês, a Fabrícia.